Um brinde aos noivos! Saúde! Saúde! Preciso falar com você, Ezequiel. Saúde! Beijo a volta, meu amor. Saúde! Então, como estava te falando? Vim parabenizar os recém-casados. Muito obrigada por ter vindo, Almirante. Saúde! Me perdoe por não ter ido à missa, mas tive uma questão urgente para resolver. Não se preocupe, o importante é que está aqui. Também quero parabenizá-lo pela sua nomeação, José Luiz. Ouvi dizer que você já é o novo chefe de polícia de Água Azul. Isso mesmo. Tenho certeza de que com você nesse cargo vamos viver com mais segurança nesta cidade. E sem impunidade, hein? Sem impunidade. Conte comigo para o que precisar. E espero trabalhar de mal estado. Assim será, Almirante. Para mim é uma honra. Bem, eu já vou para que vocês continuem aproveitando este grande momento. Obrigada. Com licença. Obrigada. Eu não suporto a presença do Pedro Medina. Foi inevitável convidá-lo, meu amor. É o marido da Amélia e ela é uma pessoa de quem eu gosto e admiro muito. É, eu entendo. Ela é a mãe da Angélica, mas... Mas eu nunca vou entender por que ela se casou com esse homem. O que houve? Não sei, é... É, o seu vestido aqui parece muito com o vestido que você usou daquela vez. Todos os vestidos de nuiva são parecidos. Você pode explicar? O que se passa nessa sua cabeça de vento? Como se atreveu a nomear José Luiz chefe de polícia de Água Azul? O que houve, Ezequiel? O que houve, imbecil? Você acha que manda sozinho? Você goste ou não goste antes de tomar uma decisão assim? Tem que se consultar comigo, ficou claro? Desculpe, Pedro. Mas o município de Água Azul está sob minha responsabilidade. E eu, como prefeito da cidade, eu posso tomar... Olha, imbecil. Se eu olhasse o mapa, ignorante, você veria logo que Água Azul está dentro do estado que eu governo. Você pediu para que eu continuasse vigiando José Luiz Álvares desde que ele saiu da cadeia. Estando perto de mim e sob minhas ordens. É muito mais fácil controlá-lo. Eu sei o que eu faço. Olha, Ezequiel. Não fale comigo nesse maldito tom. Não faça eu me arrepender de ter te apoiado. Não faça, não faça. Eu sei, eu sei, está certo, está certo. Graças a você, eu estou onde estou. Mas graças a mim, você também está onde está. E tem o que tem. Por isso, não volte a questionar as minhas decisões. Deixa eu ver se eu entendi bem, Moussahak. Depois que essa mulher destruiu seu outro vestido, você decidiu colocar o mesmo que usou no dia em que foi me ver na praia para falar que tinham te vendido? Olha, eu disse tudo isso para a minha tia. E eu juro que no princípio eu neguei, mas ela me fez ver que eu não tinha outra opção. Olha, para mim teria sido a mesma coisa, me casar com qualquer outro vestido, mas você me exigiu... Não, 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 eu não te exigi nada. Tudo bem. Você não me exigiu, mas você pediu, você disse que tinha o grande sonho de me ver vestida de branco. Me explica como eu ia conseguir outro vestido em menos de duas horas. Você não percebe, Monserrat? Você não entende? Até no dia do nosso casamento, o Alessandro está presente. Você vai me desculpar. O Alessandro está e vai estar presente todos os dias da minha vida. Estamos falando do pai do meu filho e ele está morto. Me perdoa, meu amor, eu sei que é uma besteira. Na realidade, isso não tem importância. Tá legal. O seguinte, vamos ver o lado bom de tudo isso, tá? Afinal de contas, este vestido faz parte da nossa história, o que faz dele o vestido certo, não acha? Eu não sei. É, meu amor, você estava usando no dia em que eu te perdi, mas também... com esse vestido... você voltou a ser minha. Por favor, me desculpa. Eu não fiz nada disso para te aborrecer. É que na pressa, minha tia ficou me pressionando, e aí tudo isso aconteceu. Ai, meu amor, tá? Se acalma, tá legal, tá? Só me promete uma coisa. Vê se não vai sair correndo com esse vestido e me abandonar, tá bom? Seu bobinho. Claro que não. Eu te amo, Monserrat. E o que importa... é que hoje você me transformou no homem mais feliz deste mundo. Finalmente, meu amor, finalmente você é minha esposa. Calma, gente, para. Deixa comigo, deixa comigo. Ai, que bobagem.